Bom dia galera, depois daquele pedal incrível pra pipa, hoje é dia de speed, vai ter a Blitz do Let Up aqui em João Pessoa, então vamos lá acompanhar. Esse menino das madeixas aqui é o responsável pelas Blitz do Let Up, explica mais uma vez A gente já falou, mas pra quem por acaso não viu o último vídeo, como é que é o conceito da Blitz do Let Up? É, a estrutura do Let Up hoje roda o país, a gente entra nos locais de treino de todos os ciclistas e tenta oferecer um pouquinho do que é uma estrutura, do que é um ponto de hidratação do Let Up dentro da prova, na onde todo mundo está acostumado a treinar, então realmente é criar uma experiência como se fosse um ponto de apoio do Let Up no meio do pedal da galera. Exato, fora isso sempre tem uma massagem, sempre tem uma cervejinha depois, a ideia é que todo mundo entenda como funciona o Let Up, tire dúvidas e possa vivenciar um pouquinho o que é e realmente pedalar com os amigos dentro da estrutura da cidade. E aí vocês vendem alguns produtos do Let Up também, o pessoal pode fazer a inscrição na prova? Perfeito, a gente tem um desconto especial pra quem está prestigiando a Blitz, pode fazer a inscrição, a gente tem produto Let Up e Tour de France também, lógico assim como comida, bebida, vontade e a boa companhia de todo mundo pedalando. Bom demais, valeu gente, vai pedalar não? Não, hoje não, estou cuidando da voz aqui. Esse estágio aqui atrás é do pessoal da Mais Bike, eles que me emprestaram esta bicicleta aqui de hoje, que é uma Synapse da Kenound Dale, e também a bike que eu pedalei ontem, que foi uma FSI, a Kenound Dale, com a Ocho, inclusive com a Left Ocho, que eu nunca tinha testado. Olha a Júlia, e a Júlia, e está aqui o estande deles. E aí, olha, saindo no vlog, blogueirando o brother aí do lado também, Instagram, WhatsApp, ele nem percebeu até agora. E aí, olha, saindo no vlog, olha a Júlia, e aí, olha a Júlia. Praia Bela, foi duro os últimos 30 aqui, viu, o pessoal resolveu fazer força, não sei pra quê, mas tá bom, ritmozinho legal, mas vamos esperar juntar todo mundo aqui pra gente voltar. Vocês começando com essa coisa feia aqui, Júlia, olha lá que massa. E aí, olha lá, fala a Júlia. E aí, olha lá, fala a Júlia. E aí, olha lá, fala a Júlia. Tchau. Tchau. Depois de muita pancadaria, uma chegadinha nervosa ali, um prego de fome daqueles, confesso que fiquei fome no meio do caminho, o açúcarzão baixou e o pessoal daqui tava andando muito forte, tinha um grupinho ali de uns 5, 6 na frente que tava bem, bem duro de acompanhar os caras, mas foi bom, agora estamos chegando em um lugar bonito aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Pessoal, queria agradecer pessoalmente aqui em vídeo, já agradeci pessoalmente, mas em vídeo o Márcio. O Márcio é o dono da Mais Bike, que emprestou tanto a bicicleta que a gente fez ontem, o pedal, quanto a de hoje, deixa eu entender, rapaz, o que que tá meio sujo? Mas Márcio, brigadão mesmo, que eu tenho emprestado as duas bikes, pô, ontem era um pedal de mountain bike, que eu emprestou um bike zero, da Kenondeio, muito boa, então não é todo mundo que tá disposto a fazer esse tipo de coisa. O pessoal daqui da Paraíba, de João Pessoa, todo mundo é muito parceiro, assim, você vê essa disponibilidade das pessoas em incentivar o esporte, então parabéns. Mais tarde, inclusive, a gente vai passar lá na sua loja. Ótimo, ótimo, legal, obrigado, manda um abraço pra todo mundo aí. Uma satisfação imensa de estar recebendo o Henrique aqui, mais uma vez, fortalecendo o ciclismo aqui local, fortalecendo o trabalho que vem sendo feito de alguns anos, e uma referência como ele, tem que estar sempre vindo aqui, a João Pessoa, pra gente estar fazendo esse trabalho. Obrigado, velho. Valeu, cara, brigadão mesmo, viu? Obrigado mesmo, valeu. Aqui também, pós-pedal, tem a parte de recuperação que tá precisando, porque ontem o pedal foram 10 horas. Apesar de não ter sido um pedal intenso, foi um pedal que tava com um pouquinho de dona lombar alto. A gente tenta gravar, o povo fica... Enfim, então, o pessoal fez uma liberação na lombar aqui, que tava meio judiado, as perninhas também, que hoje foi bem duro. Agradecer o pessoal da Kines aqui. A gente fez uma entrevista no outro, com o pessoal da Kines, eles têm uma filosofia legal, um negócio de movimento. Eu, que faço lá na Pratica do Movimento, gosto bastante dessa perspectiva. Então, vou deixar aqui embaixo o link que eu fiz com a entrevista com a Júlia, que é a dona da Kines aqui, Marcelão também, que é o marido, o namorado, eu não sei como é que vocês estão de estado civil, mas parceiro nosso também, ciclista. Vou deixar aqui embaixo o link pra vocês assistirem, beleza? Olha nós aqui, alguns dias depois, já de cabelo cortado, tinha feito tanta força nesse pedal que eu nem gravei nada de encerramento. Então, pra encerrar, vou botar algumas imagens de drone que eu fiz de João Pessoa, da primeira vez que eu fui lá, porque tinha sol, porque dessa vez só teve chuva, então, pra encerrar o vlog com as imagens, beleza? Valeu, galera, abraço, like no vídeo, inscreve no canal e aquela coisa toda. Falou! Olá, que tal? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.